Parque Vila Lobo, São Paulo, estamos na Arena da Cavaleira, que vai trazer o inverno de 2014. Vamos ver o que vem na coleção irreverente, masculina e feminina, sempre muito brincalhona, da Cavaleira. Já já vem o Christian Pior comentando e falando alguma coisa conosco. Cavaleira, inverno 2014, de São Paulo, para o Over Fashion. Cavaleira, inverno 2014, de São Paulo, para a Cavaleira. Apesar da tradicional guitarra na abertura, o mundo árabe é que impulsiona a Cavaleira. Em uma arena no Parque Vila Lobos, em São Paulo, o show se mistura com a moda, resultando numa grande festa. O streetwear vem sofisticado, sedas e metais ganham a cena. Cavaleira, inverno 2014, de São Paulo, para o Over Fashion. Cavaleira, inverno 2014, de São Paulo, dizas e metais ganham a cena. Olha o Cristian Pior No Vila Lobos, numa noite fria Numa saia justa, passando frio, não Não, meu coração é quente Sabia que era na rua O corpo é quente, a alma é quente Toda coisa é quente aqui Ah, Cristian, você tá aqui no desfile da Cavaleira Muita moda masculina Como é que é esse universo pra você? Cavaleira me veste, né? Boné é cavaleira, camiseta é cavaleira Colar é cavaleira, bermuda é cavaleira Bota é cavaleira Paixão ou foi contratado pra vir aqui hoje? Não, eu tenho uma parceria já de 3 anos com a cavaleira Veste mesmo Pego roupa com eles todos os meses Coloco as fotos no Instagram Visto a marca, invisto Adoro, acho a moda contemporânea Adoro as ironias das camisetas Mas o DNA da marca é uma coisa muito forte Sim, porque é irônico, tem humor Brinca com personagens De repente você coloca Desi, 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 Gonçalves Brinca com mortos Tem um humor que combina com comediante Eu acho que é uma moda pra comediante Então é uma marca que eu visto muito e gosto Quem tá aqui também é o Ricardo Ameida Que traz uma coisa mais clássica Que faz um terno maravilhoso É isso que eu ia te perguntar É um oposto Gente magro, lindo Slim, esguio, incrível Fala pra gente no momento profissional Como é que é na tua vida aí? Bem, tô fazendo pânico na TV Pânico na rádio Quanto tempo já de pânico? Vou fazer 7 anos Na TV? 7 anos na TV 7 anos na rádio 4 anos de Missão Impossível Tô com um blog no Yahoo Que chama de boa Tô enriquecendo? Não, tô classe média Porque você paga muito imposto no Brasil Você não consegue enriquecer Você consegue ter no máximo Uma geladeira cheia Um apartamento próprio E uma boa previdência privada Mais nada Ah, quem vê as tuas brincadeiras Se pergunta se muita coisa é verdade ou não Agora vem verão Frequenta uma laje mesmo? Não É a cobertura, é a piscina Dependendo do pedreiro A laje vale a pena A companhia é muito importante Sim Cruxa pior na Cavaleira Inverno 2014 Obrigado Obrigado Tchau 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 Olha Letícia Spiller Esperta Pois era num parque Imaginou que tava frio Obrigada Obrigada Muito bem Letícia Tudo bom Olha Letícia Olha veio de bota Na taxinha Mais baixinho Porque veio ao parque Ou sempre tá num baixinho O salto Olha pelo conforto Eu prezo muito o conforto Como é que tá a vida profissional? Tô na verdade em Joia Rara Nossa novela das seis Que tá uma delícia Pra mim é muito Um trabalho muito rico Cheio de possibilidades Como é que tá o personagem? Fala pra mim A Lola A Lola vai se engalfinhar muito Com a Aurora Que é a Mariana Ximenez Elas vão brigar muito Por um lugar ali No cabaré Enfim E acho que ela vai Merecer um grande amor Que ela nunca Acho que ela nunca Teve essa Essa vivência Ela sempre foi muito maltratada Pelo Manfred E sempre teve um Um sonho impossível De casar com aquele homem E agora Talvez essa felicidade Esteja mais perto De se tornar Se tornar realidade Mas eu puxei o Amor e Sexo Que ela participou a pouco Da Fernanda Lima Sobre essa abertura Que a televisão tá dando Em cima desse tema todo Ah que maravilha né Porque existe muito tabu ainda Em relação a isso E muitas outras coisas Que eu acho que Quanto mais tabu se cria Pior Porque as pessoas Ficam mais reprimidas Mais problemáticas Da cabeça E quando a gente lida Com o corpo humano Com a morte Com as necessidades básicas Do ser humano Com o nosso corpo Quando a gente lida bem Com isso naturalmente A gente tem menos problemas A gente tem menos Loucura ruim Talvez a gente tenha Uma loucura boa Você tá com esse pelo Pode se dizer Ecologicamente correto Por casualidade Ou completamente Fora de usar pele natural Não, não É pele natural Não compro essa ideia Prefiro a de mentirinha Pra gente encerrar A gente tá na cavaleira Que traz uma moda Muito brincalhona Como é que tu vê isso tudo? Eu adoro a cavaleira Já sou cliente da cavaleira Mas fui convidada hoje Tô muito feliz E eu cada vez mais Me sinto imbuída Desse espírito Assim Alegre Brincalhão E também jovem Porque não Eu não quero ficar Aquelas senhoras Vestidas com roupa careta Prefiro me vestir Mais alegre Sabe? Não importa a idade Obrigada, Letícia Obrigada Obrigada Todos bons 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 e lentles Amor Jiao Primeiro Pest Clam Mão Baix Minuto Tickt Mm A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL